Aos capítulo de número 9 Gostou do Néu, mas é o Langeminas Olha Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A opção está até lendo a Néu, mas ele funciona Como se está ali a base Galera, até o tempo, viu? Olha a ele, vai Veja Aos capítulo 9 Estou sentindo falta Uma pequena silêncio Não vai faltar uma vida Aleluia Eu quero lembrar Quando a gente veio aqui Estranho E eu sinto tão feliz quando as pessoas perguntam Porque eu me sinto tão abraçado Pela perna e eu disse Mostra a minha vida Você tem que ir lá meio pequenininho Bastão já está doente, está em casa Está doente, está doente, está doente, está doente Está doente, está doente, está doente Está doente, está doente Está doente, está doente Muito bom Porque se posicionou em casa Onde era meia-noite E eu fui ocupado Estou contando aqui Fortaleza, o patrope doce A mulher chegou E a mulher é moderada Modelada pelo Espírito Por Deus Minha esposa falou Bem rápido Para o ministro Foi uma vez Minha esposa Minha esposa fez um convite para ela ir Mais alguns irmãos Para ir para a igreja Comunidade nas nações E ela parou o progresso para a minha esposa Ela disse Logo todo mundo é rico Só eu lá No meio dos vivazes vivazes Todo isso Tudo mal E a filézinha Ela disse Só foi louvante Louvante Só usou contigo Bem espiritual E o senso Eu quero ensinar Na teia do dia O que eu estava Eu não sei Os dois Eu senti Nós estamos Nós vamos para aquele que Pula na terra Se você não tem Mas não pula na terra Se você não tem Amém Fala de novo Então vamos Lindo o Obrevando Dar um jeito Aí Amém Amém Atos capítulo De novo Verso De novo Treze Vamos ver E respondeu Ananias Senhor Atos nove Treze Tá bom E respondeu Ananias Senhor De muito Ouvir Acerca Desse Homem Olha o que a Aleluia está falando Quantos males Têm feito Ao teu Santos Em Israel Ou Jerusalém E quem Tem poder Dos principais Dos sacerdotes Para Para Aprender A Todos Os que Voltam O teu Diz-se Porém O Senhor Aleluia Deus Atende para isso Ananias Olá Ananias Vai Meu filho Porque Este É Para mim Um vaso Escolhido Para Levar O meu Nome Diante Dos Antigos E de Todos Os Reis E dos Filhos De Israel E eu Lhe mostrarei Quanto Deve Padecer Pelo Meu Cunhado E Lá 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 Queridos Eu tinha preparado aqui o vídeo como eu vou ler uma onda de base Sabe como o proteínio ali no computador ali? Mas eu estou vendo a minha hora lá tem como eu fiz Certo Mas enquanto o começo a gente vai ler uma onda de base Pode botar aí o vídeo por favor? Aleluia Aparece para cá o vídeo para cá é rápido É só para você entender como é Apaga o exemplo por favor Dá chato Pode apagar o exemplo para você entender É rápido o vídeo, tá bom? Esse é o leito Fazendo O vaso A gente fala os detalhes mínimos que a imagem está mostrando A forma que ele abraça Joga água Coloca para um lado Coloca para o outro Ele vai apertando Exprimindo Coloca mais um pouco de água E ele começa a trabalhar por dentro do A gente fala isso A preocupação com o leito É principalmente Dentro Do vaso Aleluia Olha o cuidado que ele tem com o leito Enquanto isso A outra mão vai formar E é de uma delicadeza impressionante Isso aí é eu e a você Aleluia Olha que perfeição Aleluia É um trabalho totalmente manual Artesanal Mas que traz um resultado Excelente Agora ele vai fazer a base de acordo E ele utiliza Uma ferramenta metálica Está tirando o excesso Está doendo Pastor Daniel Esse é o teu bem Ele está tirando coisas Ele está tirando coisas de você E você não entende Mas era minha vida Desde minha infância Mas foi mentira Aleluia Por que? Ele está te voltando Aleluia Amém? Amém Amém Pode dar prazo Glória a Deus Por que eu trouxe o filho Para você entender Para ensinar esse dinâmico Para você entender Como é o funcionamento Da campanha Aleluia Por que? Por que pastor Daniel Que alguém já foi De uma aula ainda Eu já tive o privilégio de ir Em dois mil E dezessete Ou dois mil e oito Dois mil e oito Na verdade Dois mil e oito Em 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 dois mil e oito A nossa igreja Ela proporcionou Retira espiritual Faça de barco Baixão Mas não foi em dez Em dois mil e oito É um segundo O primeiro Foi na Tabuba Em dois mil e seis Em dois mil e oito Onde eu morri Com a minha esposa Eu venho dezessete E eu morri Nesse sentido E naquele período Colocaram vários Passos Quebrados 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 Qual que você se identifica Um monte de gente tinha No primeiro dia No segundo Eu tomo o nosso cheque Que era uma coisa maravilhosa Foi muito bom Passou-se Anos Dezessete E eu pergunto Cadê aqueles Maravilhos O que foi que houve Existe uma coisa Chamada Servarço Dentro da Olaria É maravilhoso Servarço Dentro da igreja Na proteção O que Cristo É maravilhoso Eu quero ser fácil É como está desempregado Eu quero ser Ver como é fácil É por nós Nossa Tivemos um Retiro espiritual Salta Mãe Mãe Vão tudo salgados Tudo Onde se encontram Os saltos da terra Mãe Eu quero ver qual se esse sal é na hora de esmocar e transmitir o seu sabor. Queridos, a campanha baseada no texto de Jeremias, nos proporciona em números de ensinamento. Diz-me que o governo da nossa vida está sob o domínio do reino. O apóstolo Paulo certa vez disse, já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Paulo está dizendo, eu sou fácil, quem manda em mim é quem me moldou, e quem me moldou foi Cristo. O texto que nós lemos em ato capítulo 19, fala de uma das convenções mais impressionantes que eu já vi. Uma mudança de 180 graus, não de 360 graus, mas de 180 graus. É como sempre falamos aqui nas doutrinas, uma verdadeira metanoia, uma mudança radical de vida, de pensamento. Uma verdadeira convenção de quem passou no apóstolo do Zitio, conhecido como apóstolo Paulo. Um dos maiores missionários que este mundo conheceram. O início da trajetória desse homem é muito, muito assombroso. A Bíblia vai dizer que esse homem foi criado aos pés de Gamaliel. O homem pendido, cheio de conhecimento. Filho, neto de Léo. E o que que acontece? E a Maria é o que ensina todo o seu conhecimento para Paulo. Paulo, o judéu, mato. Aquele camarada que comia Bíblia. Obrigado. O que é ser uma palavra? Quando soube que estava se levantando por uma nova religião, chamada Cristianismo. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz no livro de Águia. Que ele se direciona aos sacerdotes. E ao chegar aos sacerdotes, diz-me da carta, para mim poder matar os cristãos. É o que era matar a cliente. É o perseguir. A Bíblia diz que Paulo, ele foi, participou da morte de Esther. Ele estava presente. Ele viu tudo. Esther é um dos sete diários da igreja. Homem cheio de Espírito Santo. Paulo estava presente no momento do assassinato. A Bíblia diz que as igrejas continuavam cheias de poder. Mas ainda continuavam em Jerusalém. Mas após a morte de Esther, entenda isso. A igreja começa a sair, se expandir. Mas saiu na base da pressão. Não porque queria. Por conta que começou a perseguição. Aos que estão. Eu sempre digo isso aqui na Linguina. Tem gente que só desperta quanto a perseguição. Só vai buscar a Deus depois que o tubo aparece. Só vai buscar a palavra de Deus quando está desempregado. Querido, a minha Bíblia diz, no livro do profeta Abacuque, ele diz, ainda que a Bíblia não floresça, não haja o culto da Bíblia. O culto da Bíblia, o culto da Bíblia, não haja o velho do curral. O que é que Abacuque está dizendo? Todavia, eu me alegarei, o templo da minha salvação. Isso não dá isso, amigo. Abacuque está dizendo, eu não dependo do emprego. Eu não dependo de doença. Não dependo de ninguém para adorar Esther. Aleluia. Abacuque deixa bem claro. A minha adoração é independente do meu momento atual. Entenda? Os caras de Deus, quando descem, aparecem maravilhosos. Aí, escuta. Lá foi Paulo. Vou matar crente. A Bíblia diz que ele estava a caminho de... Damás. Meu querido, ele com a carta na mão disse, agora eu vou matar crente. Aleluia. E ele começa a sua jornada. E com ele e outras pessoas. Mas o que me fez dizer que está em um certo momento. No caminho ainda, antes de chegar em Damasco. Ele se depara com quem? Aqui em cima. Aleluia. O vaso se depara com... O homem. Pode fugir o quanto quiser. Mas no momento, todo o vaso vai se encontrar com o moleque. Pastor, vou me esconder. O homossexualismo se esconde abençoadinho. Não, pastor, vou me esconder nas drogas. Se esconde abençoadinho. Não, pastor, vou me esconder numa igreja. Que ninguém me vê. Pastor, não tem quem me ocontar. Se esconde miserável. Que no momento, que você se encontrar com o moleque. Vai ser votado. Na escola. Mas eu aprendi que o ozeiro... Ele não bate em ninguém. Ele é só... Ele é só amassar. Ele é a cor Deus quer o coração Deixa eu falar uma coisa pra você Fala do seu pai Perseguido quem? Cris Tem alguém que te perseguiu? Quem passou? Não entra nessa roubada O aleiro está pegando o peito Simples e foqueiro Talvez querido olhe pra cá Talvez na carta de Paulo Ele estava levando Estava aluminado Ananias Ananias Onde é que ele era? Calma Ananias está aqui no peito Está na lista dele Paulo Imagina Se eu pegar O ananias Eu com Ai Lazo ele Ananias Se eu te pego A Bíblia diz que Quando ele Vim Conto Com o Moreno Jesus A Bíblia diz que Ele Aleluia O que é que Jesus O que é que a Bíblia vai dizer? Deus falando para Jeremias Jeremias Levanta-te E pece Deus vai dizendo para Jeremias Jeremias Levanta O que é que ele está dizendo? Posicionamento Levanta O que é que ele está dizendo? Se posiciona É assim que Deus fala A verdade Se posiciona Se levanta Frente Mas depois que se levanta Deus fala Padre Jeremias Agora É isso Aleluia Tudo isso Coisa linda Descer A casa do Moreno Lugar de fabricação De Masa Paulo Quando o tempo Encontrou o Moreno Paulo 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 Quem é? Quem é? Eu imagino Você está do lado dele Está doido? O que é isso? Que droga doido é essa? Paulo Paulo Está com isso? Paulo Oh Paulo Quem é? Quem é? Eu sou o Moreno Eu sou o Moreno Eu sou o Moreno Aleluia 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 Oh Paulo De Jesus Eu sou o Moreno A gente Desta vez Aleluia Como assim? Aqui não está aqui A gente Não precisa Jesus Como assim? Quando tu mexe Com o menocinho Na igreja Aquele que só Abre a igreja Aquela Irmãzinha Que não dá nem Glória a Deus Aleluia Se tu mexer Com o menocinho Na igreja Te prepara Para ir para a orarinha Para começar A ser Volta Volta É por isso Querido Quando eu vejo A pessoa dizendo assim Eu vou encarar o pastor Eu vou encarar o ministro Não me caio não Não me caio não Eu vejo os filhos rebeldes de hoje Quem trae os pais e as mães? Ei A pessoa vai ter de Jeová Quem é a menina? O homem também pega o filho Olha ele Eu até disse Para uma irmã nesta semana Eu gosto de falar Eu disse A pior dor Olha para cá Mãezinha E filhos ingratos A pior dor Que o homem sempre tira Algumas pessoas Dizem que a dor do Mentira Porque a todo quarto Você Toma a calentiação Nas costas Como é a nome da calentiação? A rádio A rádio A rádio Como rádio E ele dá Ele dá prazer mesmo Não é isso? Não tem a perna Não Isso não fica aleijado Ele dá prazer mesmo E a mulher Toma a calentiação E a dor E eu disse Para a irmã A pior dor Que o homem sente Não é Quando o parto Porque remédio Consegue curar Mas é a dor A ingratidão De fé É a dor Da ingratidão É a dor Da decepção Dos filhos Porque não tem remédio Não tem rádio Não tem jazepã Não tem nenhum remédio Que faça curar Mas deixa uma coisa Pra você Vezinha Que nessa verdade Anunciada Por causa de filho Da mesma forma Que Deus Pegou o pau Ele está pegando E quando ele Começaram a voltar Olha pra cá Porque tem mãe que é beijo Mãezinhas Olha pra cá Quando olha O homem começa Não é alisando Está aí na base Da água O aleio só começa A passar a mão Pra ficar liso Quando ele vê Que o rosa Está calmo Quando ele está bem Pintezinho Mãezinha Tem almoço aí Quando está empregado Só tem da casa Na mão É o Deus Mas quando está desempregado Mãezinha Eu posso dormir Aí hoje Tem pai O cabra Almoço Aqui ó É teu filho O rapaz Já acorda É teu filho Não insiste Ex-pírito Existe Ex-marido Ex-pírito Nunca haverá Ex-pírito Amém Amém Pois bem O encontro com o mole O encontro com o mole Vai proporcionar a Paulo Humildade Cadê o conhecimento de Paulo? É o teu diploma Ex-pírito Ex-pírito É o meu Daniel Não serve nada Não eu sou o melhor Por que Deus Não serve nada Por que? Porque o mole Não quer você Da forma que eu Do mundo Ele vai botar Da forma que ele Mas não Daniel Deus Ele me quer Do jeito que eu sou Não Não Tira Ele te recebe Da forma que você está Ele te recebe Mas ele não te aceita Da forma que você está Receber é uma coisa Aceitar é outra Receber é essa de todo mundo Prostituta A moça que sofre E resta de tudo Aleluia Amém Amém Acho que não é O risco é esse Lá Lá você está Vou ler Não está Aqui do Paulo Vem com Deus Sim A Bíblia diz que Ele fica cego Durante três E ele Vem da máscara E ele está No mortal Numa rua Chamada de velho Agora eu vou ler Chama Ananias E diz Ananias Oh Ananias Sim senhor Ananias Desce Até a próxima De velho Porque lá Tem um homem O nonçal Ele está orando Ora tudo Ora Orando Ora Em três dias A unidade Do mundo O vasco Faz tudo A Bíblia Recebe a missão Eu me lembro De Abraão A Bíblia diz que Abraão Deus fala Para Abraão Abraão Sai do meio Da boca Na terra Para a terra E te mostrarei Deus está dizendo Para Abraão Sai desse lugar Daqui as coordenadas E te manda Sai Vai Abraão A Bíblia chefe É para A Bíblia 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 Ali o lugar Aliás Chega Do conhecimento Que é uma das melhores As melhores As melhores É o velho mundo Querendo vinar Para cá As pessoas Que já Apontam Pelo teu passado Os especialistas Te apontam O erro Que no momento É uma época Que no momento Jovem Ele era jovenzinha Ele traiu Toda vez Não é dela Que a gente não viu Aí O diabo Especialista Em olhar o teu passado Mas nós Especialistas De fazer nós Vamos Amelias Se não 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 Quais Sabe É uma coisa Errada Vê se não É uma coisa Errada E eu tenho Marado a ele Pelo que eu saiba Pelo que eu saiba O bicho é ruim O bicho é ruim É vaso ruim Amelias Tinha a visão Do vaso Antigo Não do vaso Transformado Que aceita Jesus Entenda uma coisa Querido Quando você Aceita Jesus Você passa Pelo processo De Convenção E depois Do processo De convenção O processo Que você Aceita Jesus Você entra No segundo Estádio Que a gente A gente A gente O estádio De santificado É onde O vaso Está se expirando Um E somente Na glória Entraremos No terceiro Estádio Que é o corpo Glorificado Aleluia Enquanto Enquanto o Espírito O Espírito Passou Mas ele Diz que A vaso Nove Pegou Claro Que o corpo Dele Ainda Se corrompe Mas Chegará Um dia Que esta Carme Jamais Poderá Se corromper Porque Vai Nascer Tudo Novo Senhor O nome Que é Salmo Esse vaso Fez tanto Mal o povo Tanto Mal Polis Não 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 Sabe Daqueles Vários Agora Daqueles Vários Aleluia Aleluia Ananias Uma coisa Para você Eu acho Lindo Ananias Vai Ananias Vai Ananias Olha Deus Tu está Vendo Com a Misa Humana Ananias Vai Por mais Que eles Têm Trabalho Tu não Conhecer Agora Como assim Senhor O vaso Está Quebrado E a Mente Quanto Detalhe Quem Quebrou O Aleluia Aleluia O que O vaso Está Quebrado A Aleluia Chegando Irmão Irmão Saulo Irmão Saulo Irmão Saulo Queria Entender Uma Coisa Estão Finalizando Após Esse Processo De Moderna Quanto Paulo Tem Com Cristo Cristo Diz Para Seguinte Paulo Tudo É Para Ti Luta Luta Os Agriões Sim A Explicação De Hernando Dias Lopes É Malabre Quando Ele diz O seguinte Agriões São Pedaços De Ferro Aonde O Gado O Animal Ele Está Fugindo De Seu Cerrado E Ele Se Depara Com Aquela Punta E Começa A Furar O Animal E O Animal Começa A Volta Ele Vai Vai Ficar A Punta De Ferro Não Dá Para Tu Pode Sair Para Igreja Como Diz Canaã Tu Pode Ir Para De Amor Para Qualquer Tanto Mas Antes Eu Quero Ele Vai Te Notar Aqui Você Está Entendendo É Necessário Vaso Vaso Passar Do Sofrimento Vaso Que Não Passa Do Sofrimento Não Consegue Sobreviver O Sofrimento É Necessário Na Vida Do Cristão Isso Não É Familiar É Como Assim Posto Daniel Deixa eu Contar Uma História Aqui Pegar Camino Nas Jornal Para Lá 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 O Propriedade Dos Peixes Diz Olha São Três Tantes Que Estão Em cima Do Caminhão Todos Estão Peixes Você Vai De Levar Os Peixes Até Determinado Lugar Tem Que Chegar Aqui Tá Certo Caminhão Ele Entrega Quem Caminhão Vai Dois Dias Peixes De Viagem Quando Ele Chega Naquele Lugar Para Despejar Os Peixes Todos Os Peixes Se Encontram Mortos Ele Liga Para O Proprietário Dos Peixes Diz Senhor Eu Timo Notícia Rúm Para Falar Para Você Dos Peixes Comer E O Proprietário Não Tem Problema Volte Novamente E Ele Volta Até A Fazenda E O Propietário Diz Na Vem Chega De Novo Peixe Você Vai Levar E Ele Primeiro Vai Se Morrer Vai Dar Certo E Ele Coloca Peixe Nos Três Tantos Novamente E Aqui Começa A casa Louca Um Louca Tomeada Três De Novo E Quando Ele Chega No Local Para descarregar os peixes Todos os peixes Estão Vivos Agora Está Vivo E Ele Diz Que coisa Boa Que coisa Maravilhosa Senhor Ele Tem O Patrão Os peixes São Vivos Só Que Tem Cada Tângio Tem Tão Tão Tem Tão 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 O O Peixe Quando Ele Está Sendo Transportado Ele Precisa De Oxílio Para Sobreviver E Como É O O Oxigênio Ele É Produzido Quando O Peixe Está Se Mexendo O Peixe Se Botando Na Água E Ele Começa A Produzir Oxílio A Primeira Viagem Ele ver Os Peixes Não Getúvar Os Peixes Que Vão A Comodá-los La Tão Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Morreu por dia Ele já está entendido A gente já entendeu E por que que sobreviveram na segunda remessa? Porque o tubarão Olha pra cá pra você entender O tubarão tem um tanto Estava direto querendo comer Os pés subindo E eles correndo 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 para o lado E quando eles correndo para o lado Começaram a produzir E sobreviver Deixa eu falar uma coisa pra você Pra você que deu pra dar a história Tem que ter essa edição na tua vida Senhoras do Marcos Abraão ao Senhor Glória a Deus Amém Amém Coloca o pé Em nome de Jesus Cristo Pega o teu imperópro da campanha Nas tuas mãos Deus forte Deus Maravilhoso e santo Vamos conhecer aí os ministros Obreiras, obreiros Vamos trabalhar Pega o teu interlocado Vida de pé Quem tiver esse envelope Tem envelope aqui Aqui envelope com missionário Dizendo envelope Da campanha Olha, esse envelope Você faz uma oração escrita Está bem? Deus trabalha através da escrita A Bíblia é escrever Então você também pode responder Ele também escreveu Para nós, mas não pode escrever para ele também Eu falo na sua escrita Está bem? Adora, exalta a Deus Em nome de Jesus Se sentir de Deus E colocar a oferta Coloca, não é obrigado Está bem? Segundo a sua condição Bota ele pela mão na tua cabeça Senhor nosso Deus E Pai eterno Santo Deus Que estás no céu Nas alturas Ó Deus Santo Em nome do teu filho Jesus Te louvamos, meu Deus Pelos teus ensinamentos Pela tua palavra, meu Deus Que é digno de toda aceitação Que é digno de toda aceitação Ó Deus Nos rendemos, Senhor Diante de ti Nos rendemos, Senhor Nas tuas mãos Nós somos apenas barro O Senhor é o ordeiro, meu Deus Ó Deus Ó Deus Santo E eterno Trabalha, meu Deus Em nossas vidas, meu Pai Precisamos, ó Deus De uma transformação Precisamos de um renovo, meu Deus Ó Deus Santo Nos acorde, meu Pai Nos socorre Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Te entrega, crente Te entrega a glória das mãos do leigo Te entrega de corpo De alma e espírito Com toda a tua esforça Com todo o teu entendimento E com fé Em nome de Jesus Cristo Olha Deus Desmanchando o mal Olha aí a obra de bruxaria Sendo desfeita Aquela palavra de maldição Que aquele peixão falou Palavra de exigir E tu se desprezeu Aquelas palavras Elas são quebradas agora Em nome de Jesus Cristo Ó Deus E eterno Que faz este mal Em nome de Jesus Cristo Espírito Que coloca dores Que coloca doença Que coloca demência na mente Espírito Espírito de loucura Espírito Em nome de Jesus Cristo Inferno E verdade Mas sai da hora Mas sai da hora É o nome de Jesus É o nome de Jesus Cristo Você que tem recebido esta vida Você que tem recebido esta vida Você que tem que ver a casa Esta dor nela Em nome de Jesus Cristo Saia Ó Deus Santo Confira Meu Deus Esta restauração Em nome de Jesus Vem si na terra A meu A meu Ai, ai, naquele hospital Sei com a tua célula Sei com a tua filha No fim, uma grande obra É o Senhor que tomou pelas mãos Onde é que eu vou dar a sua É Deus trabalhando Você tá trabalhando na tua vida Na tua alma No teu corpo No teu espírito Queres morrer pra te mudar Tu tá passando Tu é uma troca É Deus, é Deus, é Deus É Deus trabalhando É necessário Que tu não passe por isso Porque se tu não passasse Tu não seria transformado É o oleiro Trabalhando a minha faça É o oleiro Com o teu faça É o oleiro Com o seu plano faça Com o faça Cada som do meu É o oleiro Do cada no teu leiro Em nome de Jesus Ó Deus, Santo Que estás no céu É o nome de Pai Na tua mão É a direção É a santidade Ó Deus, Senhor Há alguma pessoa Do nosso corpo Que o Senhor Que acompanhe na hora Que o Senhor Que é renovado Que o Senhor É o oleiro É o nome de Pai É o nome de Pai É o nome de Jesus Ó Deus, Senhor É o nome de Pai 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 Que vai levar a sua pediência Vai contigo Que vem que te ensina A tua vida de Cristo Vai visita, meu Pai Salve o meu jovem Meu Deus Conheça o meu pecado Conheça a tua glória Ó Deus, Santo Eu tô presento Em nome de Jesus Cristo Eu abenço a tua casa Eu abenço o teu casamento Em nome de Jesus Cristo Teus filhos Segue o abenço Eles se reconciliaram com o rei O rei vai dar aquele vaso Que está no meio da mão Me vai provocar de volta na roda Me vai transformar Em nome de Jesus Cristo Ó teu santo Que é o rei por nós Em nome de Jesus Cristo Deus vive de Deus de cabeça Em nome de Jesus Você vive de Deus de cabeça Você vai ser curada Em nome de Jesus Deus te abençoar Que está na tua cabeça E você vive de uma vez Com o inimigo Em nome de Jesus Saia 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 Eu sei que é você Tira sempre na cabeça dele E a tira certa E não vai cuidar Mas nunca beba Saia 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 Eu sei que é você Em nome de Jesus Salva, calma nossas crianças em tuas mãos Trabalha a luz pequenininha Em nome de Jesus, Deus abençoe Essa criança, e esse o meu Deus te divertir Com os nossos músculos em tuas mãos Senhor Ele, fala alto, fala no coração Deus Deus possa falar mistério contigo Nas tesourações em tuas mãos Liga de todo o mal, meu Deus Ó Deus Santo, ser composto Como se melhora a campanha As orações vão ser escritas E hoje neste melóquio Corre do céu, meu Pai, me responde Segunda a tua vontade Vai para o leito, quer que o leito Nos colocou nas tuas mãos Como Deus até virar Nas tuas mãos, meu Deus Segunda a tua vontade No nome Santo de Jesus Nos leva em paz, meu Deus Para a nossa casa Leva o teu, teu, tua vigília Meu Deus, meu Deus Vem o teu Espírito Estava no dia da direção do teu Espírito Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Mas se você puder, jejum, se tiver saúde, jejum, também monta aí o casal, vai recomeçar tudo de novo, para melhor de Deus, apenas empate, só mais nada do que Deus, apenas empate, também ele é o homem, então a chegada maravilhosa na vida e na vida de Deus. Sabe qual é o plano de Deus na vida de vocês? Vocês fazem a obra juntos, de moda, juntos, há um impedimento, mas ele cairá por terra, em nome de Jesus Cristo, porque Deus chama os dois, para a glória de Deus, deixa eu ser quase, Senhor nosso Deus, Pai, que estás no céu, Pai te apresente, meu Deus, esses dois carros de barro, Porque nós somos carros de barro, e tu é o homem, ó Deus, toma em tuas mãos, e molda, transforma, Pai teus filhos te pedem perdão, teus filhos te confessam, meu Deus, em ti, pede perdão, e socorro, Como, ó Deus, ó Deus, eu os coloco diante de ti, pai, em nome de Jesus Cristo, ó leiro, ó pé, na vida dos teus filhos, pois ele se reconciliu contigo, e eu os abençoo, no nome de Jesus Cristo, e a igreja, diga, amém, Jesus, amém? Por glória a Deus, dá um abraço a ele aí, pastor Márcio, Levanta a mão para o céu, igreja, vencendo a graça, a paz, e as santas, Consolação do Espírito Santo, e todos digam, amém, levanta a paz, e que Deus nos abençoe,